Fala galera, Iufo é o novo drama que acabou de chegar na Netflix. Antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. E também assim, se você está conhecendo agora aqui com a Nada Take, seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal para não perder absolutamente nada. E vamos lá direto, porque essa crítica aqui vai ser diretamente sem a vinheta, sem exceção de imagem, sem a trilha, vai ser uma grande conversa em aberto que a gente vai ter a partir de agora. Eu quero dizer assim, eu assisto muitas comédias românticas, romances, dramas aqui da Netflix. E principalmente os últimos dramas com romance colocados na Netflix, e daí não importa a nacionalidade de onde o filme está vindo para a gente, ele tem um grande detalhe que me incomoda, principalmente em relação ao último ato, principalmente as consequências lá para os personagens principais, assim como acontece aqui no UFO, tá? E aí, cara, já vem uma parte muito importante que é em relação, um spoiler para quem não viu o filme, deixa eu avisar antes de começar a falar sobre isso, vai ter um spoiler muito importante sobre o final do filme a partir de agora. A resolução que tem lá para o Eze, em tudo que acontece naquela parte final, eu tive algum problema, tá? Porque, principalmente, o destino para esses personagens, eu acho que não precisava ser tão grave dessa maneira por tudo que já estava envolvido antes deles, por causa de toda a diferença de classe social, por causa de todo o afastamento natural que existe ali, e que o filme trabalha, tá? De um jeito ou de outro ele trabalha para deixar claro para a gente que as realidades entre esses dois personagens são completamente diferentes, tá? Isso não é um assunto, assim, novo, principalmente quando a gente está falando de terramaturgia, de filmes e tudo mais, é um assunto já, cara, utilizado desde que o mundo é mundo, mas o filme estabelece isso, sim, para deixar claro essas diferenças em relação a onde cada um vive, a como é que funciona a questão de realidade mesmo, cotidiana, entre esses mundos e toda a dificuldade que o Eze passa, né? Para conseguir não só em relação ao seu trabalho, mas, literalmente, a se manter, né? E o quanto que a aproximação dos dois se dá muito ao acaso, e quanto que essa aproximação dos dois, e aí é um ponto que eu acho que o filme acerta bastante, tá? Eles conseguem, sim, trazer uma empatia para nós, quanto o público, de conseguir realmente tornar esse romance verossímil, tá? Eu acredito muito naquele romance dos dois personagens ali, da Denise e do Eze, e como que eles vão superando, né? Essas dificuldades todas ali, porque o drama em relação à família da Denise é algo que o filme trabalha, mas ele resolve de uma maneira até um pouco mais simples do que eu imaginei, tá? Eu achei que isso ia ter consequências mais graves, mas as consequências eles vão mudando, né? Eles vão separando, eles colocam um pouco para o melhor amigo lá da Denise, em relação à moto, em relação à parte de denúncia para a polícia, as consequências que batem para eles, e o quanto que a gente vê do outro lado também, por exemplo, naquela situação da moto e da polícia, quando eles são presos, né? Na verdade, eles são detidos ali, e o quanto que é natural já para eles tudo o que está acontecendo, né? Eles já estão acostumados com aquilo ali. Só que a parte principal para mim, tá? Antes da consequência final, é realmente essa diferença de mundos, e o quanto que o orgulho do Eze acaba influenciando em tudo o que vai acontecer. Isso é algo que o filme, ele consegue, para mim, estabelecer muito bem, tá? O não aceitar a ajuda da Denise naquele momento lá, e decidir, né? Achar uma alternativa que não é a certa, que não é nem que a família ali corrobora e tudo mais, é uma consequência grave que traz para ele o que acontece no meu ato final. O meu problema com o ato final é que eu não queria que tivesse realmente aquela consequência ali. Eu acho que o principal até é isso, assim, não é que o filme não trabalhou, não é que o filme, ele não prepara a gente para que aquele personagem realmente sofra por suas próprias escolhas, e o quanto suas escolhas são ruins, né? Naquele momento do filme, o quanto que ele realmente deveria ter aceitado no começo ali toda a ajuda da Denise, porque que ele estava muito bem estipulado para eles já, né? A relação dos dois, como estava naquele momento, por mais altos e baixos, por mais interferências que estavam tendo de ambos os lados, né? Principalmente do lado da Denise e do mundo da Denise ali, por causa dessas diferenças de classes sociais que os dois têm, mas tudo parte desse princípio, né? Ele não aceitar a ajuda dela ali. E as consequências acabam sendo bem graves, assim. Eu acho que aquela parte do filme, em relação à clínica, em relação à corrida final de moto, eu acho que ela fica um pouco, assim, sobrando para dentro daquele drama, tá? Eu acho que a consequência já podia ter sido antes de toda a batalha final que existe ali para conseguir vencer a corrida ou não, tá? Eu acho que ele ter aquele fim pós-corrida, eu não sei se o personagem aguentaria tão forte assim, por causa de toda uma regia interna que já estava acontecendo com ele, e principalmente da força, né? Que ele precisa fazer na posição que ele tem que estar para fazer aquela corrida. Então, sabe? Não sei o quanto que ele aguentaria, por mais que a gente sabe que tem momentos na nossa vida que a gente tira a força de onde não tem, né? Para conseguir superar tudo o que está acontecendo e conseguir colocar em prol do nosso objetivo, porque ele é muito maior ali como era, né? Envolvia a questão de toda a família, envolvia a questão... Era uma grande consequência que ia ter se ele perdesse aquela corrida ali. Mesmo assim, o quão grave estava, e já a situação dele da hemorragia interna, é basicamente 24 horas já que ele está com essa hemorragia ali, sem ter nenhum tipo de tratamento, né? Então, aquele momento lá é muito espaçado para mim dentro do que está acontecendo no filme para ter aquela consequência final. Eu acho que o filme podia estar trabalhando um pouquinho mais, mas daí é uma escolha muito clara de roteiro em relação a não levar justamente a corrida final. Isso acabar antes ali da corrida final, e se tratar as consequências para a família de outra maneira, né? Mas, cara, gostei do filme. Eu acho que ele tem bons momentos, eu acho que ele consegue trazer bastante essa empatia em relação principalmente a Denise e o Eze, a mostrar essas diferenças sociais. Ele mostra um pouco da questão muçulmana ali, né? Da família do Eze. O quanto que isso também é um pouco, querendo ou não, um diferencial dentro do filme, de como as pessoas são vistas ali um pouco mais na... Não é tanto periferia, mas é como se estivesse mais próximo ali de uma periferia que a gente está vendo estipulada para a gente ali dentro, né? Daquela cidade ali turca. Galera, quero muito saber de vocês o que vocês acharam aqui do UFO. Não esqueça de colocar os comentários também assim, ó, de, cara, o que poderia ser diferente, se concorda ou não concorda e tudo mais. E não esqueça sempre daquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. T-04, viva o sonho aqui! T-04, viva o sonho aqui!